Acho que todos vocês já viram que saiu o primeiro trailer do filme de Five Nights at Freddy's E eu queria falar com vocês sobre uma coisa Esses olhos vermelhos aí Que coisa ruim, meu Deus do céu, o negócio... Eu acho brega isso, acho genérica essa parada, eu achei muito ruim Tinha que deixar, mano, o olho preto, igual no jogo, escuro Olha, isso aqui dá muito mais medo do que o seu olho vermelho animatronic é uma c*** Tá muito ruim isso E você, prefere o olho preto ou vermelho? Eu prefiro o preto de longe